Eu acredito que não esfriar na fé é semelhante a alimentar uma fogueira. Todas as vezes que alguém faz uma fogueira, o fogo precisa de alguma coisa para poder consumir. Então, lá na Bíblia, o povo no passado, quando recebeu de Deus a Ordem Levítica, a Ordem Levítica, a gente tem que fazer, cuidar do santuário de Deus, eles tinham que estar todos os dias ali e não podiam deixar que o fogo se apagasse. Era proibido por Deus. O fogo tinha que arder continuamente no altar, ele não podia se apagar. E como que o fogo não se apagava? Tinha que ter alguém ali atento, tinha que ter alguém ali dedicado, tinha que ter alguém ali entregado para aquilo e que a todo momento estava alimentando ali aquele fogo. Então, é igual que nos dias de hoje, se eu não quero esfriar na fé, eu não posso deixar de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de evangelizar, de fazer meu serviço para Deus, não só fazer, mas ser alguém para Deus e estar sempre alimentando a minha fé, sempre alimentando, dando algo para que a minha fé possa consumir. E assim você nunca vai se esfriar na fé. E se cair, como se levantar? O ideal é não cair. O ideal é não cair. É não ter essa opção. É não ter essa opção. E se chegar a cair, pastor, o que eu faço? Eu acredito que o justo, ele cai e se levanta. O ideal é não cair. É não cair. Mas se tem alguém que me esteja vendo agora e está caído, você se levanta, deixando para trás tudo o que está te embaraçando, todo o peso de pecado, deixa tudo para trás. Toma uma decisão e se você caiu, o fracassado não é aquele que cai. O fracassado é aquele que permanece caindo. Se levante, porque Deus já te perdoou. Agora você tem que se levantar e você tem que aceitar o perdão de Deus, você tem que se perdoar e seguir em frente. Tá bom? Se levante, porque Deus já fez o que tinha que fazer por você. Agora você tem que fazer a sua parte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho